A mostra do conhecimento do Colégio da Polícia Militar em Pato Branco é um evento educacional que aconteceu desafiando os alunos a mostrar seu saber nas áreas das ciências, nas áreas do conhecimento como matemática, física, química, geografia e história. Também mostraram seu conhecimento nas artes com oficinas de música e pintura. O Colégio da Polícia Militar está aqui para movimentar os alunos, movimentar as famílias, movimentar os professores. E essa é a nossa primeira mostra e a gente está muito orgulhoso com o resultado dela, com a participação dos nossos alunos e principalmente dos nossos professores. Durante a mostra do conhecimento, os visitantes puderam desfilar por diversas culturas do mundo inteiro. Aqui nós temos uma indiana, uma geisha da cultura japonesa e uma coreana. Em cada oficina, um campo do conhecimento. Neste grupo, com a Pietra, a Luísa e a Letícia, o tema foi magnetismo. Nosso experimento é sobre magnetismo, é uma slime magnética. O diferencial dessa slime aqui para as outras é que ela possui pó e ferro. Esse pó e ferro é extraído do bombril, que ele tem ferro na composição dele, né? Então, quando a gente queima, ele acaba saindo esse pó e ferro e a gente transferiu esse pó para a slime, fazendo com que ela ficasse magnética. Está sendo muito divertido, muito legal, tem muitas coisas diferentes, muitas coisas novas, muitas salas bonitas, temáticas. A gente conhece também muitas culturas, tem salas sobre países. E aqui também na nossa sala é muito legal mexer em slime, ver gente arrepiando o cabelo, é muito divertido. Está sendo muito legal e a gente aprende com todas as salas, um pouco sobre cada assunto. A estudante Nicole Dornelas está no primeiro ano de estudos no Colégio da Polícia Militar em Pato Branco. Para ela, a metodologia ajudou a melhorar conceitos de disciplina e persistência nos estudos. Tem sido uma experiência bem diferenciada acompanhar o militarismo, como ele muda o nosso comportamento, como a gente entra na linha. Principalmente essa questão da banda também, que a gente estava tocando agora, tem sido uma experiência bem diferente. Nunca tinha visto isso em outros colégios.